Silêncio O nosso quarto se enchia de amor E nos abraços o calor do seu corpo me acendia E de repente, sem censura ou preconceito Ela me dava o direito de lhe amar como eu queria Momentos que eu vivi Noites que eu não esqueci Momentos que eu vivi Noites que eu não esqueci Mais um dia, ao voltar pra casa cedo Ao entrar eu tive medo Algo não estava bem Em nossa cama aquela quem eu mais amava Totalmente se entregava Nos braços de outro alguém Desesperado pelo golpe que sofri Nem sequer eu percebi Que atirava sem parar Ao ver os corpos abraçados e sem vida Vi nascer uma ferida No meu peito a machucar Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Senhor juiz Senhor juiz eu peço a sua atenção Para minha explicação Minha única defesa Naquela hora eu estava inconsciente Mas agora no presente Não suporto essa tristeza Como agiria Como agiria cada um que me condena Se assistisse a mesma cena Estando ali em meu lugar Por isso eu peço Ouvir o grito da razão Ninguém sofre uma traição E se cala pra pensar Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Nas minhas noites de angústia e solidão Eu vou à praça recordar o que passou Ando em silêncio entre as plantas do jardim E sinto em tudo a presença do amor De vez em quando sinto algo diferente Então procuro na penumbra um rosto amigo O meu desejo vai queimando pouco a pouco Até parece que você está comigo Com um sorriso meio triste no meu rosto Vou recordando as nossas noites com carinho Naquela hora em que todos se completam É que percebo que só eu estou sozinho Sentado na praça eu fico sem graça Olhando os casais que passam por mim Parece um castigo eu penso comigo Meu Deus até quando isso vai ser assim Alisentado vou sofrendo meu castigo Misturo a dor com a vontade de esquecer Os casais fazendo amor vão sussurrando Todas as frases que eu queria lhe dizer Você trocou a nossa praça tão bonita Pelo conforto dos motéis lá da cidade Você terá toda a riqueza que sonhou Mas certamente não terá felicidade Enquanto isso vou vivendo de lembranças Das nossas noites ali mesmo no jardim A esperança é a última que morre Quem sabe um dia você vai voltar pra mim Sentado na praça eu fico sem graça Olhando os casais que passam por mim Parece um castigo eu penso comigo Meu Deus até quando isso vai ser assim Sucesso novo Zé Cabelo Pra tocar seu coração Eu parei o tempo com minha cabeça Deixei de te amar Espero que me esqueça E vá procurar outra alguém Só me fez sofrer e acabou comigo Destruiu meu mundo Tiro meu abrigo Eu não volto mais pra você Sai de uma vez Vai pra longe de mim Eu não vou conviver assim Me matando assim dessa maneira Sai de uma vez Sai de uma vez Desse meu coração E vá conviver com a solidão Vá saber que o amor Não se trata de uma brincadeira Sai de uma vez Vai pra longe de mim Eu não vou conviver assim Me matando assim dessa maneira Sai de uma vez Desse meu coração E vá conviver com a solidão E saber que o amor Não se trata de uma brincadeira É Zé Cabelo e Forró Tudo bem Volume 4 Um abração especial Com o compositor Vanderleis Ferreira É muito show Eu parei o tempo Com a minha cabeça Deixei de te amar Espero que me esqueça E vá procurar outra alguém Só me fez sofrer E acabou comigo Destruiu meu mundo Tiro meu abrigo Eu não volto mais pra você Sai de uma vez Vai pra longe de mim Eu não vou conviver assim Me matando assim dessa maneira Sai de uma vez Desse meu coração E vá conviver com a solidão E saber que o amor Não se trata de uma brincadeira Sai de uma vez Vai pra longe de mim Eu não vou conviver assim Me matando assim dessa maneira Sai de uma vez Desse meu coração E vá conviver com a solidão Pra saber que o amor Não se trata de uma brincadeira De uma brincadeira De uma brincadeira De uma brincadeira Amém.